MÚSICA PUSO Sziapar, mano, é muito camper, velho, muito ordinário, mano Ai que tá pegando Que susto, velho É sério É sério Eu snarguei pra cima É nóis ninguém O Vinicius sempre me mata, eu mato o 3 e ele me mata. Nossa, o Luger na casa dele, velho. Ei, meu guerreiro, cadê o Vinicius? Ei, tá o Vinicius que elas gostam. Vem aqui, Vinicius. Eu vi, hein? Eu vi. Nossa, mano, o japon é muito bom. Toma, a tecô. Quase de tudo. Você é safado, hein? Mano, cadê o Luger, velho? De onde, mano? Nossa, tá a filha da mãe. Cadê o safadinho? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. o Japa de perto. Sorte que não pegou, né? Porque se tivesse... Nossa, mano! Que bala, velho! Eu nem vi o Japa, rapaziada. Como é que essa bala não pegou, velho? Como é que essa bala não pegou, velho? Olha o Vinicius também. Já foi. Já foi também. Nossa, tá ufa a arma aqui. Vou pegar a dele aqui, a do Japa? Tá de arma. Fica de arma, rapaziada. Fica de arma, rapaziada. Fica de arma, rapaziada. Olha o pai, olha o pai. Olha o paizão aqui, olha. Chama, tá ligado. Já ganhou. Vamos seguir, rapaziada. Mano, quanto custa o alto de vídeo? Já. Chega, filho. Chega. Olha os caras tão bravos aqui. Vocês tão gravando, mano? Tão gravando, tão gravando. Boa louca. Eu vou me intrometer aqui, família. Aparece aí. Bora, rapaziada. Gravação insana, família. Já gravando aqui. Já gravando o vídeo, família. Minha mão tá mijando aqui, galera. Gravando o vídeo, família. Gravando o videozinho. Aí. Lareirinha, olha só. Aí, tá quentinho aqui, minha mãe vai. Mano, do nada o Vinicius aparece. Do nada. Nossa, mano. Só tomou o costa. Olha o Japa aí. Mano. Ô, Vinicius, a gente tava fazendo ali o quanto custa o outfit, mano. Eu quero fazer o meu outfit agora. Eu quero começar pelo Japa, mano. O bicho tem meu estilo demais. Não, o Japa é estilo. Quanto você gastou pra fazer esse cabelo, Japa? Cabelinho, 110. Ô, louco! Cê está o bolão de mim aí, ó. Calma aí. Eu já volto. Eu fiz a sobrancelha também. Tá explicado. Agora justifica. Agora justificou. Você não deixa a sobrancelha. Que massa. Falando, seu ordinário. Que bala. Não, estamos gravando. Caraca. Ah, eu falei de ser ordinário, mano. É ordinário, é ordinário. Meu Deus. Matou nas costas e matou o Luger. Caraca, eu tô morrendo muito, velho. Tem que camperar, rapaziada. Bota a cara. Ai, vou morrer. Os dois caras focando eu, velho. Vou ganhar. Mano, o Luger tá muito roubado, velho. Um contra todos aqui. Caraca, o Luger tá muito roubado no MJ, rapaziada. Ah, depois eu compro o ROG Phone e vem o Hack junto. Brabão. Não é possível, mano. Dá um salve aí. Salve, rapaziada. Aparece no vídeo, mano. Aí, ó. Boa, boa. Atrapalha o Vinix aí, pô. Eita. Eita. Vai morrir, mano. Batei ele, batei ele. Tesourando, rapaziada. Que isso. Olha o Luger ali também, brabão. Quem que tá ganhando aí? Ah, eu tô em terceiro, velho. O Luger tá ganhando. Luger é? Ah, já. Ah, mas tá dando a vida também lá, pô, hein? Ô, mano, esse BK aí já... É isso aí que eu te falei. Ah, uuuh. Nossa, que bala, velho. Você já viu que você consegue regular de hoje? Isso é muito cagado, já. Cagado não, respeito. Nossa, que bala. Cagado é esse Vinix, as balas que ele acerta. Que bala que eu dei, velho. Pô, minha mão soa muito, velho. E as luvinhas? Nossa, tem que comprar lá. Correio das luvinhas. Ô, eu pensei que... Vocês tão jogando de uma arma só? De sniper. Nossa, o Luger é muito mentiroso, mano. Na moral, velho. Como que o Luger mata assim, velho? Cadê o Vinho? Olha lá, olha lá, depois fala que eu... Depois se ele falar que eu sou cagado, eu teco ele. Ah, você vem encostinha então, vem. Toma. Champion. Caraca, velho. Não, o Japa é muito cagado. Camper? É muito camper. Ô, rapaziada, o cara chamando de camper, matando ele de frente. Vai, Baldão. Você acha que vai ganhar esse contra todos? Acho que o Japa, mano. Ah, vou. Eita. Monstro. Perdeu a posse então. Agora vai. Já tá bom. Quem tá ganhando? Eu, eu tô ganhando. Você tá ganhando, Japa? E esse tiro? Olha lá, olha lá. Que caraca. Ai, que cara. Cara cagado. Nossa, velho. Pega o de frente. Dá cara então, dá cara então. Ah, teco, velho. Vai, ô. Tava tretando com... Tava tretando com o Vênix e ele chega atrás. Você não é o bravo? Não, 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 não. Agora eu tô boladão. Agora eu tô boladão. Agora eu tô boladão. Já foi o Vênix. Mano, o Lugar tá muito bom, velho. Cara, sai daí. Que isso, Japa? Você tá mais lagado do que... Que isso, velho. Que isso, velho. Fazeada? Fica esperto, fica esperto. Fica esperto, ó. Eu vou jogar o Pokémon, mãe. Que eu gosto de mola. Tô, irmão. Isso, Japa. Se o Japa tá vendo as balas, vai lá. Nossa, que bala. É louco, Vênix? Mano. Mais 7 killzinhas. Bora, galera. 7 killzinhas. Cara, eu não consigo matar o Lugar, mano. Eu não mato Lugar nenhuma, velho. Tô 14 barra 1 pro Lugar, velho. 2x2, novo. 2x3, novo. 3x3, novo. 1x3, novo. 4x2, novo. Nossa senhora! Pela madruga Galera, o Luger tá jogando com o Vings ali Boa, Vings Estou esperando o Vings matar o Japa Aí, Vings, vai deixar? Aí, eu vou matar o Japa Vem, Luger Então vem, então Balasso, balasso Eita, boa, Vings Boa É dois anos pra carregar esses hypers, mano Demora muito, mano E o Luger é safado, ele vem pelas costas mesmo Olha esse cara no Red Glitch Esse cara no Red Glitch Não foi, rapaziada Nossa Até laga, velho Até laga pra manter Caraca Isso, nossa, o Luger tá muito bom O Luger de Hogfone tá jogando muito Mano, na moral, tô jogando muito Nossa, essa é uma olhada super grave Nossa, é Que isso, velho Não sei mais de mim ainda, velho Bodeu Ganhei Ganhei, ganhei Galera, mas não é nem show, família Não é show, o vídeo é dele, rapaziada O Luger de Hogfone tá jogando muito Seja, 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 seja